Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, hoje apreciamos e votamos mais uma vez a proposta de isenção de taxas para o Festival Noza Live. Evento que tem contado ano após ano com o apoio do Município de Oeiras, sempre com isenções de taxa e com participações financeiras, já para não falar de toda a logística de apoio. Apoios externos de cooperações de bombeiros e do serviço público de várias entidades, que se desdobram para que este evento aconteça e, dito isto, mesmo depois de todo esse apoio público, de todo esse apoio que vem não só do Estado, mas de componentes que fazem o serviço público, como os bombeiros, o representante-diretor-geral da Everything is New, Álvaro Covões, vem de peito feito anunciar que a banda mais cara do Festival é o Ministro das Finanças. Não sei se o doutor Covões estava à espera de um perdão fiscal específico para os seus espetáculos, mas sei que isto, segundo a gíria popular, invertia o provérbio e diria que isto é ser rico e mal agradecido. Mas não é essa a pertinente declaração que está aqui em causa. Aquilo que está aqui em causa é a isenção de taxas do Festival Nozalive. E é a nossa tradição não acompanhar a votação favorável deste ponto. Entendemos que um festival desta dimensão, que fatura entre 20 a 25 milhões de euros, não merece qualquer tipo de isenção e muito menos apoio financeiro da Câmara Municipal da Oeiras. Entre 2015 e 2023, a Câmara Municipal da Oeiras pagou à empresa promotora do festival, Everything is New, mais de 2,4 milhões de euros pelo Nozalive e outros concertos no mesmo local e pela mesma promotora. Perante esta situação, que mensagem transmitimos ao setor da cultura local em Oeiras? Quantos outros eventos mereciam este apoio e não o encontraram? A cultura em Portugal permanece um setor precário. Também porque o Estado em si é um consumidor monopolista. E isto é a prova disso mesmo. Prefere investir nos mesmos de sempre e engordar quem já tem um mediatismo do que investir numa cultura independente, que não está refém das grandes editoras, das grandes promotoras e do seu modelo de faturação. Os critérios que defendemos para a atribuição de isações de taxas estão assim muito longe de ser aplicados ao Nozalive. Por isso, votaremos contra.